Música Ô, Bela, você tá ouvindo esse barulho? Ai, Magu, eu tô! Tem alguém chorando! Ai, quem será que tá chorando? O choro tá vindo dali! Tem alguém chorando, Magu! Vamos! A gente tem que ajudar! Vamos, Bela! Vamos rápido! Rápido, Magu! Vem, vem, vem! Corre, Magu! Mais rápido! O choro tá ficando mais forte! É por aqui! Magu! Uma sereia! Bela, ela pode ser perigosa! Ela pode nos hipnotizar! Mas, Magu, ela tá chorando! Ela tá triste! A gente tem que ajudar! Oi, sereia! Não me machuquem, por favor! Não me machuquem! Calma! Filma agora! Eu quero voltar pra casa! O que aconteceu? Eu não sei! É porque eu acho a praia tão bonita! Eu tava nadando no mar pertinho da praia! Aí veio uma onda gigante! Eu acho que é a maior onda do mundo! E me tirou do mar! E me deixou lá longe! E eu já vim assim! Desde lá de cima! Mas eu já tô muito cansada! Sabe o que é pior? Porque se eu ficar sem água, eu não vou sobreviver! Eu preciso de água do mar! Mas eu não alcanço! Pega! Eu tinha uma ideia! Eu vou te molhar! Mas como você vai conseguir me molhar? Mãe, por favor! Me ajuda! Por favor! Calma! Mas não tem que ter assim! Ai, que delícia! Ai! Menininho, você é muito bom! Você pode me trazer mais um pouquinho de água? Sim! Prontinho, sereia! Que delícia! Vocês podem me ajudar a voltar pra casa? Podemos! Calma, Bela! Eu vou tentar levantar ela aqui! Ai, ai! Ela é pesada! Ele não consegue! Não dá certo! Ele não consegue! Calma! Deixa eu tentar! Eu também não consigo! E agora? Não tem mais jeito! Eu vou ficar aqui pra sempre! Calma! Magu, eu tive uma ideia! Pegue um braço que eu puxo o outro! Você vai tentar me puxar pelo braço? Vamos tentar! Ai! Ai! Força, Magu! Vai! Eu não consigo! Ela é muito pesada! Ai, meu braço tá doendo! Minhas barbatanas também! Eu não vou conseguir! Tive uma ideia! Um puxa por os braços que eu vou puxar por a perna! É! Pode ser! Me dá os braços, sereia! Ai, Magu, tá muito pesado! Tá mesmo! Eu não tô mais conseguindo! Ai! Não dá! Ai, não vai ter jeito! E agora? Eu vou ficar aqui pra sempre! Tive uma ideia! Minha mãe vai ter saudades de mim! Tive uma ideia! Olha, dessa vez vai dar certo! Se estica todinha! Na areia? É! Você quer que eu deite na areia? É! Quando você for pro mar, você fica limpinha de novo! Assim que você quer? É! Agora a gente vai ter que rolar, Magu! 3, 2, 1, vai! Ai, eu não acredito! Tá dando certo! Crianças, vocês estão conseguindo! Olha, o marinho! O mar tá chegando! Tá bem certinho, Bela! Vai, Magu, só mais um pouquinho! Ai! Eu já tô ficando tonta! A gente já tá quase chegando! Água do mar! Mamãe, calma! Eu tô indo pra casa! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Conseguimos! Sereia, muito lindo te ver debaixo da água! Tchau, Sereia! Tchau, Sereia! Muito obrigada pela ajuda! Como é o nome de vocês? O meu nome é Bela! E o meu nome é Magu! Tchau, Bela! Tchau, Magu! Muito obrigada pela ajuda de vocês! Tchau! Tchau! Magu, olha que legal! A gente conseguiu salvar uma sereia! Bate aqui! Uhul! Bagunceiro, se vocês gostaram do sucesso, tem que clicar no gostei! E se inscreve no canal pra não perder nenhuma das nossas bagunças! Um beijinho bem grande no seu coração! E tchau, tchau! Até nosso abraço na bagunça! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau!